E o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e do programa Viva Semiárido, liberou para as associações mais uma parcela do empréstimo firmado com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. Nós vamos conversar a partir de agora com o diretor de combate à pobreza rural do Piauí, Francisco das Chagas Ribeiro, para sabermos também como estão as renegociações das dívidas rurais. Francisco das Chagas, bom dia para o senhor. Muito bom dia, Bartolomeu, família, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores aqui da TV Assembleia. Ok, então muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. O que é que representa então essa parcela que foi liberada aí para o pessoal, para os ruralistas, para o pessoal do setor rural do Estado do Piauí? Um pouco mais de 5 milhões de reais, foi isso, Francisco? Exatamente. Nós tivemos no dia 15 de dezembro mais uma reunião do Conselho Gestor do Vivo Semiárido. Foram aprovados mais 26 planos de negócios que representam esses mais de 5 milhões e 400 mil reais para apoiar as atividades produtivas da região semiárida. É muito importante porque chega num momento em que a região se prepara para retomar essa saída aí de cinco anos difíceis, com bastante seca, escassez de água. Então nós estamos fazendo esses investimentos com esse objetivo, de retomar a parte produtiva na região semiárida e investindo esses recursos em cadeias apropriadas que já fizeram um desenho que permitam o desenvolvimento mesmo com essas adversidades climáticas, como é o caso da ovinocaprinocultura, a própria apicultura, a fruticultura irrigada, particularmente também a cultura do caju, a mandioca, os quintais produtivos e outras atividades que mesmo sofrendo com os efeitos naturais da escassez de chuva, podem ser desenvolvidas no semiárido. Para cerca de quantos municípios e quantas famílias devem ser beneficiadas? Bom, o Vivo Semiárido vai atender nos cinco territórios, no Vale do Guaribas, no novo território do Itaí, no Vale do Itaí, no Vale do Sambito, no Vale do Rio Canidé e também na Serra da Capivara, vai atender 69 municípios. Todos os municípios desses territórios serão atendidos pelo programa. Nessa remessa agora, nessa rodada de liberações, nós estamos atendendo a 20 municípios com esse total de recursos para essas atividades que já iniciaram, que vão continuar agora nesse início de ano e até o final de janeiro, todos esses 26 terão recursos das suas contas, como também já terão iniciado as atividades de implantação dos seus planos de negócio. Tem algum tipo de contrapartida dessas associações, Francisco? Tem, nós temos uma contrapartida de 10%, lembrando que esses recursos são não reembolsáveis, o governo do estado do Piauí tem esse acordo de empréstimo com o FIDA, nós já iniciamos inclusive o processo de pagamento dessas parcelas, acabamos de sair da carência, estamos fazendo o primeiro pagamento, mas as comunidades não retornam esse recurso para o estado. Esse retorno é através da produção que vai gerar impostos e que o estado, é isso que vai permitir que o estado honra esse compromisso lá com o fundo, com o FIDA. E lembrando também que essa contrapartida, ela é essencialmente de mão de obra, não há necessidade das famílias captarem recursos financeiros para garantir essa contrapartida. Elas tendo mão de obra e como são atividades produtivas, sempre nós teremos mão de obra a ser ofertada por essas comunidades e é isso que garante a sua participação nesses 10%. Agora, como essas famílias terão acesso a esses recursos na prática? Nós temos nesses três, nesses cinco territórios, lá em Paulistana, no Itaim, em Picos, lá no Vale do Guaribas, em Valência, no Vale do Sambito, lá em Oeiras, no território do Vale do Canidé e em São Aimundo Nonato, na Serra da Capivara, nós temos escritórios do Viva o Semiárido, que funcionam dentro das estruturas do EMATER, nos centros regionais do EMATER. E também as famílias, através de suas associações e de suas cooperativas, podem procurar, além da nossa equipe técnica, os técnicos do EMATER nos seus escritórios, os sindicatos de trabalhadores rurais, os conselhos municipais e os conselhos territoriais de desenvolvimento e também uma rede de empresas, de entidades que são credenciadas junto à SDR para dar orientação técnica, elaborar os projetos e fazer andar esses planos de negócios. Olha, só para finalizar a nossa entrevista com o Francisco da Chagas, conhecido como Chicão, bastante conhecido aqui lá no PCPR, que também foi diretor do Crédito Fundiário durante muito tempo. Você tem informações, Chicão, sobre essas renegociações das dívidas rurais, só para finalizar? Sim, nós estamos finalizando aí na reta final de uma campanha de renegociação junto aos bancos, aqui no Piauí, particularmente o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, que envolve os financiamentos rurais como um todo, toda a carteira desses bancos, mas particularmente a carteira do PRONAF e a carteira do Crédito Fundiário. Então, as famílias, as pessoas, os trabalhadores que têm dívidas rurais devem procurar ainda esse ano o seu agente financeiro e obter mais informações sobre como aproveitar e liquidar essas muitas, a principal vantagem é um desconto que pode chegar a 95% para a liquidação dessas dívidas em atraso. Então, é hora de correr e procurar os agentes financeiros. Ok, então. Muito obrigado ao Francisco das Chagas. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado.